Agora há pouco, o corpo de um homem foi encontrado por pescadores dentro da maré na comunidade Porto do Capim, que fica aqui em João Pessoa. De acordo com a polícia militar, a vítima estava com pés e mãos amarrados. Ainda segundo a polícia, a informação de que teria um corpo nesse rio foi recebida ontem, mas só pode ser confirmada hoje porque a maré baixou. A polícia civil já está no local, mas a vítima ainda não foi identificada. Então é uma notícia que chega agora há pouco para a gente aqui, para a gente passar para vocês de casa. E os funcionários dos Correios...